Está estudando raciocínio lógico para o TJ, TRJ e está sofrendo? Não sabe como fazer a questão para ser aprovado? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer as questões de raciocínio lógico como os nossos alunos aprovados. Você vai aprender o que você deve fazer para resolver as questões de raciocínio lógico como os nossos alunos que são aprovados, isso mesmo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho, que assim você vai ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Também vamos começar aqui, mas você deve estar pensando, Pô Renato, como assim? Como que coisa é essa de eu aprender como os alunos de vocês aprovados? Eu não consigo aprender. Eu não sei mesmo, cara. Eu te garanto que sim. E nós temos casos de alunos que aprenderam o método ao ponto de mostrar para a banca que ela estava errada, como é o caso do nosso aluno aqui, que você vai ver agora. Renato, meu recurso passou. A banca concordou com minha análise. Gabaritei raciocínio lógico. Vocês são demais. Muito obrigado pela ajuda e pelas aulas. As aulas foram tão boas que até aprovar a banca, do contrário, eu consegui. Esse é o caso do sucesso. Ele gabaritou raciocínio lógico. Tinha uma questão que ele discordou, ele entrou com o recurso e conseguiu. Passou aí, foi aprovado. Ele mostrou para a banca que estava errado. É isso que o método promove na vida dos nossos alunos, a transformação. E, consequentemente, o mundo é mais feliz, porque pessoas mais felizes fazem o mundo mais feliz. Tudo bem? Então, eu tenho certeza que o próximo é você no gabarito de raciocínio lógico. E, nesse vídeo, você vai aprender como resolver as questões, como os nossos alunos aprovados gabaritando. Show? Vamos começar? Aqui, ó. Minhas redes sociais estão aí. As do Marcão. Bom, e vamos começar. Eu estou um pouco... Dá para ver que minha voz está diferente, que eu estou rouco, porque Rock in Rio, sábado, já viu, né? Show do CPM, Raimundos, acabou com a minha voz. Eu sou fã pra caceta. Então, acabou aí com a minha voz, né? Eu sei que tu quer o conteúdo, mas antes, ó. Baixe o material da aula aqui para você acompanhar. Mas, além de você acompanhar, tem uma outra coisa também. Você baixando o material da aula, você automaticamente entra na nossa lista VIP. e recebe conteúdos exclusivos do seu e-mail. Conteúdos que só quem está na lista VIP tem acesso, tá? Mais ninguém tem acesso. Só quem está na lista VIP, tá bom? Então, entra aí, baixa, vai chegar no seu e-mail, dá uma olhada na caixa de entrada, na caixa de spam. Vai chegar, tá bom? Não tem problema. Entra aí. E também, você baixando o material dessa aula aqui, você vai entrar na nossa lista de espera do curso do TJ que nós vamos lançar. Bom? Então, vamos começar agora sim. Uma árvore, ó, galera, eu vou ensinar para vocês aqui a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos aprovados, tá? Qual é a primeira coisa? Na hora de resolver a questão, nós ensinamos uma técnica que nós desenvolvemos, que nós chamamos de método dos 50, tá? O que é o método dos 50, galera? Só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Por quê? 50% dele consiste em você identificar o que o problema quer. Então, simbora lá. Deixa eu fazer aqui a divisória. Identificar o que o problema quer. Vamos identificar o que o problema quer? Para isso, nós vamos sublinhar, tá? Simbora. Se você sabe o assunto, você tem 50%, é isso. Ó, uma árvore é 4 metros mais alta do que outra árvore. As alturas das duas árvores estão na razão de 2 para 3. A árvore mais alta mede... Primeira coisa, o problema é medir a razão. Então, vamos lá. Vamos armar. Lembra que razão é uma coisa sobre a outra. Ele falou que a razão é de 2 para 3, das duas árvores. Então, a árvore A para a árvore B, a razão é de 2 para 3. A para B é de 2 terços. Show? E ele fala que uma árvore é 4 metros a mais alta que a outra. Galera, a mais alta, aí você tem que ter essa noção de razão. Isso tudo a gente explica no passo a passo do nosso curso. Mas eu vou falar aqui para você, revelando para você, que eu estou te falando como resolver as questões, como os nossos alunos aprovados é arrebentar no raciocinólogo do TJRJ. Então, vamos lá. Se liga. Ele falou que há 4 metros mais alta que a outra. A mais alta tem que estar com o maior número sempre, tá? Então, a mais alta é a B. Então, ele falou que B é A mais 4. A mais alta sempre tem que estar com o maior número. Então, B é igual a A mais 4. Tudo bem? Ele quer a árvore mais alta. Ou seja, se ele quer a mais alta, ele quer a árvore B. Você pode substituir aqui, resolver e tal, mas eu vou te ensinar o nosso mantra. Do método MPP. Qual o nosso mantra do método MPP? Anota isso aí, tá? Anota que isso salva a tua vida. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. De novo. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Isso vai salvar a tua vida no raciocinólogo do TJRJ. Tá? Então, vamos lá. O que é isso? Deu a razão, coloca o K. E tem que achar o valor de K. Ah, mas o que é o K? Galera, se você... O A, ele é um múltiplo de 2. O B, ele é um múltiplo de 3. Você tem que saber qual múltiplo que é. E pra saber isso, você coloca o K, que é o númerozinho que vai dar. Tá bom? Então, vai no automático. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Agora, é só você substituir aqui e achar o valor do K. Vamos lá? O B vale o quê? 3K. Olha que lindo. Igual ao A vale o quê? 2K. Mais 4. Tudo bem? E aí, o que tem K do lado, como é que fica? 3K. Menos 2K. Igual a 4. K é igual a 4. Pronto. K é igual a 4. Achei o valor do K. Agora, ele quer o valor de quem? Não quer o valor do K, né? Não tem nem 4, graças a Deus. Ele quer o valor do B. O B, galera, ele é 3K. Qual o valor do K, né? 4? 3 vezes 4 dá 12. Então, tá aí, ó. O B vale 12 metros. Marca o V da vitória na letra D. Pronto. É assim que você vai estudar e aprender para o raciocínio. O raciocínio lógico do TJRJ e gabaritar. Show? Dá o teu pausa aí. Copia. Ficou lindo. Coisa linda. 12. Matei a questão sem me estressar. Vamos lá? Para a próxima. Vamos para a próxima. Agora, a gente vai fazer uma questão que é assunto certo em qualquer prova. Eu vou até antecipar em porcentagem. Tu já viu? Tem porcentagem a porcentagem. Mas, assim, tem que mandar bem em porcentagem. O que você tem que saber em porcentagem para mandar bem? Primeiro, que porcentagem você arma uma regra de 3 e multiplica cruzado. Segundo, o total sempre é 100%. E aí, no método, lá no nosso curso, a gente vai mostrando tudo o que é possível. Tá bom? Mas você sabe isso. Você resolve 90% das questões. Tá? Então, se bora lá. Em uma operação policial para combater o comércio ilegal de ambulantes, do total de ambulantes abordados, a razão, ó, a razão de novo, entre o número de ambulantes irregulares para o número de ambulantes regulares foi 3 meses. Então, a razão de irregulares para regulares, 3 meses. Em relação ao total de ambulantes abordados, a porcentagem daqueles que estavam irregulares. Ele quer a porcentagem de quem estava irregulares. Você vira para mim e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vem comigo. Ele falou que a razão entre irregular e irregular foi 3 meios, né? Foi isso? Aí, ele quer a porcentagem em relação ao total. Você, ai, meu Deus, não tem um valor, Renato. Galera, se não tem um valor, agradece a Deus. Por quê? Você vai assumir que são 3 irregulares. Pega a visão. Pega a visão para você errar mais. Irregulares são 3. Irregulares são 2. Como não tem nenhum valor, eu vou pegar aqui que irregular é 3 e irregular é 2. Lembra que eu falei agora, o lance do K? Que é um múltiplo. Ou seja, o número de irregulares é um múltiplo de 3. E o número de irregulares é um múltiplo de 2. Como não tem nenhum valor, eu escolho que ele é 3 e que ele é 2. Para facilitar a minha vida. E ai, o total vai ser a soma, gente. Total é 3 mais 2 que é a 5. Olha que coisa linda. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou armar a regrinha de 3. Morreu. A regrinha de 3. O que eu te falei? O total sempre é 100%. Qual é o total, galera? 5 vai estar para 100%. Irregular, né? 3 vai estar para X. Ele quer irregulares. 3 para X. Multiplica cruzado. É, né? Reparou como é poderoso? Aqui eu te dei o bisú, o pulo do gato. Para você resolver como os nossos alunos aprovados. E agora, isso daqui foi o que eu te falei no início. Que você tem que saber. Bota em prática. Não adianta só assistir a aula. Bota em prática. Quando acabar aqui, tudo que eu te ensinei, você pega as questões de porcentagem, por exemplo, e faça. Pega a questão de razão, coloca o cara que vem a solução. Você vai ver a tua evolução. Não adianta eu falar que tu vai ter evolução. Você tem que fazer o que eu falo. Botar em prática. Que você vai ver. Vai vivenciar a evolução. E aí que a transformação fica maneira. Tá bom? Faz isso. Então vamos lá. Multiplica cruzado. 5 vezes X dá o quê? 5X. 3 vezes 100 dá 300. X é 300. Divididos por 5 que dá 60%. Qual é o meu gabarito? Letra A. Tá aí. Letra A. 60% do meu gabarito. Show de bola. Maravilha. Foi-se embora. Porcentagenzinha. Pega essa visão do múltiplo para não errar mais. A FGV adora. Se nós não é FGV, vai ser a maravilha para você. Vamos lá. Ó. Essa daqui é muito maneira. E eu vou te mostrar aqui um diferencial para você saber isso. Vamos lá. Considere a sentença. Corro e não fico cansado. Corro e não fico cansado. Uma sentença logicamente equivalente à negação. Olha só. Você deve estar pensando assim. Pô, é raciocínio lógico, Renato. Mas, você fez duas questões de matemática. Porque seguindo o último conteúdo de raciocínio lógico para o TJRJ, perdão, nunca ia só a matemática. Nunca ia só raciocínio lógico. Tinha matemática também no edital. Tá. Agora, é raciocínio lógico. E a FGV adora fazer isso aqui que eu vou te ensinar. Se você seguiu o que eu vou te falar, tu não erra mais de negação do E. Nunca mais. Tá bom? Então, vamos lá. E outra coisa. Raciocínio lógico, existe negação e existe equivalência. A galera, às vezes, fica com dúvida quando ele fala equivalente. Galera, se ele falou equivalente, mas depois falou negação, o problema é de negação. Tá legal? Se ele falou equivalente, mas depois falou negação, o problema é de negação. Show de bola? O problema é de negação. Agora, vamos lá. Se liga. Como é que eu faço para negar o erro? Você tem que saber. Negação do erro. O que você tem que saber sobre a negação do erro? Vamos lá. Provavelmente, você já jogou aí, troca pelo OU e nega tudo. Negação do erro, você troca pelo OU, pelo conectivo OU, né? E nega tudo. É porque, se você não sabe, tá aprendendo, tá começando a estudar agora, raciocínio e tal, existem cinco conectivos. E, OU, OU, C, então, essencialmente C. É assim que vem na frase, tá? Maca não tem um nome, né, conjunção e tal, mas, resumindo aqui, porque é o que a gente precisa para resolver, tá bom? Então, quando você vai negar o E, o que você vai fazer? Você vai trocar pelo OU e negar todo mundo, ou seja, botar aqui em cima. O E vai virar OU e eu vou negar todo mundo. Corro, vai ficar. Não corro. Não fico cansado, vai ficar. Fico cansado, porque para negar isso eu tenho. Não fico cansado. Fica, fico cansado. Então, não corro, OU, fico cansado. É negação. Eu vou buscar na resposta. Não corro, E, tá fora. Corro, E, tá fora. Não corro, OU, não fico cansado. Tá errado. E aí é que bate desespero em você. Meu Deus! A questão tem que ser anulada, Renato. Não. Olha só. Aí é que entra. Galera, vamos trocar uma ideia aqui. É a mesma ideia que eu troco lá no nosso curso com os nossos alunos. Tá? Renato, como é que eu faço para negar o E? Troca pelo OU e nega tudo. Se não tiver a resposta, lembra que a negação do OU pode ser o C então. Perdão, do OU não. Perdão. Se não tiver essa resposta, lembra que a negação do OU pode ser o C então. Tá? A negação do OU pode ser trocar pelo OU e negar todo mundo. Ou pode ser o C então. Caramba, confundiu minha mente. Como é que eu vou fazer, galera? Escuta o que eu vou te falar agora. Você sempre vai começar fazendo isso aqui. Trocando pelo OU e negando tudo. Se tiver a resposta, marca. Por quê? 98, 99% das questões são assim. Agora, se não tiver, fique sabendo que pode ser o C então. O C então, você usa o mané. Tá? O que você vai fazer? A única diferença é, você vai trocar o E. Perdão. Você vai trocar o E pelo C então e vai usar o mané. Mantém na frente, nega atrás. Como assim? Vamos botar em prática. Tem que vir na frase original. Corro e não fico cansado. Primeira coisa. Vou trocar o E. E botar o C então. Show de bola? Depois eu boto o mané e ação. Mantém e nega. Corro, mantém. Mantém escrito. Corro. Não fico cansado, nega. Fica. Fico cansado. E aí vai ter resposta. Se corro, então fico cansado. Olha a letra A. Se corro, então fico cansado. Marca o V da vitória. Show de bola? Então a negação do E pode ser essas duas. Anota isso para você resolver. Tá bom? E raciocínio lógico da FGV cobra muito. E no TJRJ, grande chance de cobrar. Então vamos lá. Corro e não fico cansado. Tiro o E, boto o C então. E usa o mané. Show? Mas assim, que fique claro. Você sempre vai começar fazendo o quê? Troca pelo O e nega todo mundo. Porque a maioria das questões param aí. Se não tiver resposta, não entra em desespero. Faz o quê? Muda para o C então. E usa o mané. Show? Maravilha. Dá o pause. Simbora. Fazer a próxima. O que diz essa questão aqui para a gente? Meus amores. Vamos lá. Ó, o presidente e o vice-presidente de uma comissão, né, o presidente e o vice, serão escolhidos entre os dez deputados do partido X e os seis deputados do partido Y. Os partidos acordaram que os dois cargos não poderão ser ocupados por deputados de um mesmo partido. Então, tudo bem? Se o presidente vai ser só o presidente do A, por exemplo, do X. O número de maneiras diferentes de escolher o presidente e o vice dessa comissão é? Galera, falou comissão, mas não é combinação. Você que fica decorando que comissão é combinação, fica ligado. Por quê? Você quer escolher um presidente e um vice. Para escolher um presidente e um vice, a ordem importa. Então, é arranjo, como queira, pontagem. Tá? Escolher presidente e vice e tal. Agora, vamos lá. Você tem duas situações aqui. O presidente sendo do X e o vice do Y ou o presidente do Y e o vice do X. Por quê? Olha pra cá. Ele falou que os partidos acordaram que os dois cargos não poderão ser ocupados por deputados do mesmo partido. Então, o que acontece? Se o presidente for do X, o vice vai ser do Y. Porque não pode ter. E caso contrário também. Tá legal? É isso que você tem que ficar atento. Agora, vamos lá. Presidente do X. Quantas chances eu tenho para escolher? 10. Vice do Y, eu tenho 6. 10 vezes 6, 60. Olha o inimigo aí querendo agir. Não é a resposta, né? Por que não é a resposta? Porque eu tenho que ver aqui. Presidente sendo do Y, eu tenho 6. E o vice do X, eu tenho 10. 60 também. Eu somo. Qual é o meu gabarito? Letra R. Beleza? Zero trauma. Escolher o presidente e o vice é um problema de contagem, que nós chamamos no método do MPP. Você, de repente, viu o arranjo. Aqui lá a gente fala de contagem no nosso curso. E aí, o que acontece? Presidente, ele falou, deixou bem claro que os partidos acordaram que os dois cargos não poderão ser ocupados por deputados do mesmo partido. Então, se o presidente for do X, o vice tem que ser do Y. E se o presidente for do Y, o vice tem que ser do X. Por isso que tem esses dois casos. Como é esse ou esse, eu somo. E aí, eu penso sempre nas possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para o presidente aqui? 10, porque é do X. E para o vice? 6. 60. Quantas possibilidades eu tenho para o presidente aqui, que é do Y. 6. Provincio X. 7,20. Letra E. Marco V da vitória. Show de bola. Maravilha. Não erra, que isso vai cair na prova do TJRJ. Tá? Não sei se você já viu, mas nós fizemos a correção da última prova. Tá aqui embaixo o link. Depois você clica e vai assistir. Tá bom? Renato, como é que eu faço para pegar o material? Caso você não tenha chegado no início do vídeo, vai lá no início do vídeo e vê o que eu falo. Sacanagem. Precisa ir lá não. Vou falar. Baixe o material aqui embaixo. Tem o material da aula. E assim você entra na nossa lista VIP para receber conteúdos exclusivos. Tá bom? E continuar a sua preparação de raciocínios para o TJRJ, que eu quero muitos aprovados. Para uma premiação, dois funcionários de uma empresa serão sorteados aleatoriamente entre quatro candidatos. Dois do departamento A, dois do departamento B. A probabilidade de os dois funcionários sorteados pertencerem ao mesmo departamento A, problema de probabilidade. E ele pediu a probabilidade de ser do mesmo departamento. Ou seja, que a probabilidade de ser A e A ou B e B. Deixa eu botar para cá. Vou separar. Probabilidade de ser A e A ou B e B. É isso que ele quer. Probabilidade de ser A e A ou B e B. E aí? Departamento A eu tenho dois. Departamento B eu tenho dois. Um total de quatro candidatos. Tudo bem? Galera, falou a probabilidade, lembra que é chance de acontecer. Por exemplo, você está na prova, cinco opções, tu não sabe uma. Qual é a chance? Tu não sabe, tu chuta. Qual é a chance de tu chutar e acertar uma e cinco? Porque tem uma correta no total de cinco. Tá legal? Uma e cinco. Show? Então, vamos lá. Uma coisa que você tem que saber também, em probabilidade, é que o E multiplica e o O soma. Isso tanto em probabilidade quanto em combinatória. O E multiplica e o O soma. E multiplica e o O soma. Show de bola? Agora, vamos lá. A e A, né? A e A. Galera, o A, quantas chances eu tenho para o A? Duas. Num total de quatro. O que eu quero? O A, tenho dois do A, num total de quatro. Vezes. Agora, no segundo, eu tenho dois do A? Não. Eu só tenho um. E o total é três, porque eu só tenho três agora. Tá legal? Mais. Tudo bem, não. Tranquilo, ó. O que eu quero? O A, são dois, um total de quatro. E depois fica um, um total de três. É porque já saiu um A, saiu um do total. Agora o B, vamos lá. Muito cuidado, porque quando entra esse O, é um novo caso. Volta tudo ao início, passa a ter quatro e tal. Porque a galera, às vezes, vem aqui, dois. E aí, A, tá bom? O B. Quantos do B eu tenho? Dois em quatro, para escolher o primeiro. Vezes um em três, porque já saiu no B. Tudo bem? E aí, bisu, o que eu te dou é, não simplifica. Faz a conta normal. Dois vezes um é dois. Quatro vezes três é doze. Dois vezes um é dois. Quatro vezes três é doze. Por que não simplifica e faz a conta normal? Porque se você simplificar, pode ser que os denominadores aqui fiquem diferentes. E quando você não simplifica, os denominadores continuam iguais. Ou seja, a soma fica melhor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou repetir. Dois mais dois é quatro. Show? Agora eu vou dividir em cima e embaixo por quatro, logo. Quatro dividido por quatro é um. Doze por quatro dá três. Então, a minha brincadeira dá um terço. Marcou o V da vitória na letra B. Show? Maravilha. E multiplique ou soma. Perfeito, né? Muito bom. Show. Prendeu aí? Simbora. E chegamos ao final. Ah! A nossa... Nossa mensagem, né? Está estampo TJRJ? Deixa aí no comentário. Tá bom? E outra coisa que eu quero de você. Viu como você tem que estudar igual aos nossos alunos aprovados? Correto? Para você resolver as questões. Então, se você viu e gostou, coloca aqui sim. Agora, se você viu e, pô, ainda tem uma dificuldade, coloca aí. Vou melhorar para conseguir resolver igual aos aprovados. E como você vai melhorar? O primeiro passo, está escrito no nosso canal. Todo dia tem vídeo novo. Você vai estar se familiarizando com o método MPP. Segundo passo, assistir todos os vídeos que eu colocar e fazer tudo o que eu falar para vocês aqui. Falei para ver as aulas aqui? Faça. Siga. Siga o método. Quer me transformar na tua vida? Siga. E o terceiro passo, vir estudar. Aí vai te levar para o... O terceiro passo é o que te leva para o próximo nível. Viu estudar com a gente para o nosso curso. Mas, Renato, não tem ainda o curso do TJ. Não tem problema. Entra na lista de VIP, na lista de espera, que você vai ser notificado. Tem previsão para lançar? Tem. Novembro. Novembro nós vamos lançar o curso do TJ. Nós vamos começar a gravar em outubro. Tá? Um curso totalmente novo. A teoria e tal. Então, novembro a gente vai lançar. Ok? Show? Beleza? Ah, os outros cursos que são nove são, mas o TJ a gente está gravando novo. Tá bom? Então vai ficar sensacional. Vai ter teoria, vai ter curso de exercício. Maravilhoso que está esse curso. Tá bom? Estamos programando aí algo muito bom para vocês. E olha só, se liga. A mensagem. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, ó. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não espere acontecer. Faça a hora. Você sabe. Você é capaz. É só persistir. Se eu estou aqui hoje falando com vocês, é porque eu persisti. Olha que legal. Eu estava no Rock in Rio, indo para frente para ver o show. Vou até trazer esse depoimento aqui em uma aula dessa semana. Indo para frente para ver o show do Foo Fighters na hora. E aí um aluno me parou, Diego, lá de Manaus. Estava aqui no Rio. O Rock in Rio me parou para agradecer que ele gabaritou a prova da CMF de Manaus e ficou em 18º lugar. Está lá no meu Instagram. Dá uma olhada. Está no Instagram do Matemática para passar também. Eu postei ontem. Então, dá uma olhada lá. É isso que nos motiva. Está legal? Valeu, galera. Obrigadão. Eu estou aguardando você para a gente tirar a próxima foto para aprovar. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.